A palavra para hoje é gratidão. Sou grato a Deus pelo amanhecer, por sua dádiva da vida e por sua constante presença em minha vida. Que o dia comece com fé e termine com uma chuva de bênçãos. Cultivar a gratidão tem sido uma transformação em minha vida. Aprendi a reconhecer e valorizar as inúmeras bênçãos que recebo diariamente. Cada novo dia é uma oportunidade de expressar minha gratidão, viver plenamente e compartilhar amor com aqueles ao meu redor. Ao iniciar o dia com fé, coloco minha confiança nas mãos de Deus. Não importa os desafios que possam surgir, sei que Ele está ao meu lado, guiando meus passos e me fortalecendo para enfrentar qualquer obstáculo. A gratidão é minha companheira constante, lembrando-me de encontrar alegria nas pequenas coisas e valorizar as experiências do dia a dia. Meu coração está aberto para receber as bênçãos que este dia reserva. A gratidão e a fé iluminam minha jornada, tornando-a abençoada em todos os sentidos. Que a gratidão e a fé sejam a luz que guia meu dia, enchendo-o de positividade e realizações. Que assim seja hoje e sempre. Amém.